O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Antes de começar, eu queria dar um breve testemunho para vocês. Faz pouco tempo que eu estou aqui, faz poucos meses. Eu vim a convite da Vânia e eu nunca, apesar de servir ao Senhor nessa igreja, há quase sete anos, eu nunca tinha participado do Mulher Esperança. Obrigada. Melhorou? Então eu vou recomeçar, vou dar um breve testemunho para vocês. Então, apesar de eu servir ao Senhor há quase sete anos nessa igreja, eu nunca tinha vindo ao culto Mulher Esperança. Eu vim a convite da Vânia e acontece que muito rapidamente eu me apaixonei por esse trabalho. E tem uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, que esse trabalho mudou na minha vida. Eu sempre fui aprendendo a orar na minha caminhada com o Senhor e eu tinha, às vezes, prática de jejuar. E aí, agora a Vânia e eu, a gente tem por hábito toda terça-feira a jejuar. A gente acorda, não come, entrega o jejum na hora do almoço pelo culto e vem para cá. E eu queria convidar vocês a participar disso. Porque você não precisa jejuar tudo, você pode jejuar talvez só o café preto, alguma coisa assim. E orar cada hora cheia por 30 segundos. Você deixa o seu celular lá, dá 10 horas, 11 horas, assim. Você ora por 30 segundos, por você, pela sua casa, pelo trabalho. Agora, imagina o que pode ser isso, o que pode ser essa revolução. Na sua vida, como está sendo na minha. Porque, sem perceber, a gente vai sendo fortalecido. É uma bênção, é uma bênção. É engraçado, porque as coisas do Senhor não são penosas. Os mandamentos do Senhor não são difíceis, como diz lá em João 5, 3. E o Teorônimo 10 diz isso também. E tem um texto em Miquéias, que eu gosto muito, Miquéias 6, 8, que fala assim. O que o Senhor pede de ti? Não é nada difícil. A não ser que você ame a justiça, ame a benignidade e ande humildemente com o Senhor teu Deus. Jejum é você andar humildemente na presença do Senhor. E assim, eu posso dizer para vocês, eu ouso dizer para vocês, como Elias dizia, que eu creio que o Senhor nosso Deus há de responder com fogo. Imagina a gente jejuando e a gente orando juntas e vindo para o culto. Esse culto não vai caber. A nossa vida vai ser transformada. Então, eu queria deixar esse convite para vocês, se vocês quiserem. Ou se você não quiser jejuar, pelo menos hora, nas horas cheias da manhã até o meio-dia e depois a gente se encontra aqui, para louvar o Senhor cheio do Espírito Santo. O texto que eu quero ler hoje, eu pedi para a Débora colocar na versão da Bíblia Hebron, essa Bíblia aqui. É uma versão deliciosa de ler. É muito gostosa. Eu gostei demais. Então, eu vou orar e vou ler esse texto. O texto está em 2º Reis, 2º Livro dos Reis, capítulo 4, dos versículos de 1 a 7. Todo mundo achou? Vou orar, tá bom? Senhor meu Deus, mais uma vez nós estamos na Tua presença. Nós nos humilhamos diante do Teu poder, diante da Tua grandeza, da Tua beleza. Senhor Deus, os exércitos que vêm em nosso socorro. Fala conosco, Pai, Tu és bem-vindo aqui. Ocupa o Teu lugar. Fala através de mim e que a gente possa aprender mais do Senhor nesta tarde, que a gente possa crescer na Tua presença. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra, alcança aqueles que nos estão ouvindo de longe, de perto. Fica conosco, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E o texto diz assim. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher, o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. E ela respondeu, esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá, peça emprestado as vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta através de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas enchia. Quando todos estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus e ele disse, vá, vem do azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Essa é uma história conhecida. Aliás, a questão de uns dois meses, o pastor Davi pregou sobre esse texto. E ele pregou sobre a história em si. Mas eu queria falar um pouco como se essa história fosse a história da nossa vida. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer é identificar com vocês quais os elementos dessa história. O que está presente nessa história? Em primeiro lugar, o que é o profeta? É a voz de Deus. O que é o marido que morreu? O marido é a nossa história, a bagagem que a gente traz da nossa vida. O que é a viúva? A viúva somos nós. A nossa condição de carência da graça de Deus. A nossa precisão. Eu não tenho nada em casa. A nossa desprovisão. A nossa desproteção. Essa é a figura da viúva. O quarto elemento que a gente pode identificar nessa história são os filhos. Os filhos é aquilo que estão querendo arrancar da gente. Comparando com a história. Aquilo que nós amamos, aquilo que é importante, mas que está ameaçado. O quinto elemento é o azeite, que simboliza o Espírito Santo. O sexto elemento são os vizinhos. As pessoas ao nosso entorno, ao nosso redor, as nossas relações familiares, sociais, na igreja. E por último, as vasilhas, que eu estou chamando aqui das áreas da nossa vida. As muitas áreas da nossa vida. Então, assim, se vocês pensarem nesses sete argumentos, agora eu vou tentar colocar para vocês como eu imagino que a gente pode juntar tudo isso e aprender mais do Senhor. Olhando para a nossa vida. Então, vamos lá. A gente começa com o marido. Porque a viúva fala assim, olha, o meu marido morreu. O que é o meu marido? Quando eu falo para vocês que é a bagagem que a gente traz. Se você está aqui, se você está me ouvindo, se você parou para me ouvir, é porque você tem história com Deus. Você sabe quem é Deus. Você conhece a Deus de com ele andar. Deus não é uma coisa que você está ouvindo de longe pela primeira vez. Não. Se você está aqui, se você veio aqui, é porque você sabe quem ele é. Você tem experiências com o Senhor. Assim, Senhor, eu tenho te servido. Eu tenho te buscado. Eu amo a tua lei. Eu amo a tua casa. E é por isso que aconteceu uma coisa ruim. É por isso que eu estou aqui. Porque eu tenho o que eu chamo aqui, figurativamente, de marido. Eu tenho história com o Senhor. E essa história hoje está abalada. Porque eu estou passando por uma situação que eu não imaginava que eu ia passar. Assim, apesar da minha condição de miserável, eu tenho uma caminhada diária com o Senhor. Então é para cá que eu venho. Eu quero... A minha fuga é para cá. O meu esconderijo é para cá. E aí, por que eu venho? Porque a figura dos filhos está ameaçada. Alguma coisa que eu amo, alguma coisa que é importante para mim. Está sendo ameaçada e estão querendo tirar de mim. A gente vê isso muito. Assim, é o marido que está sendo levado embora por uma mulher estranha. São os filhos que estão sendo seduzidos pelo mundo, por essa realidade. É o meu emprego que está sendo tirado de mim. É a minha provisão que eu estou em dúvida agora, depois da pandemia, se eu vou ter. É uma enfermidade que eu não sei se eu vou sair dela, ilesa. Eu não tenho ideia do que vai ser meu futuro. É a idade que eu não tenho mais 30 anos. Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Como vai ser o meu futuro? São coisas que nos ameaçam. E parece que as pessoas, o mundo, fica tentando arrancar isso da gente. Uma ameaça permanente. E é engraçado, porque a gente, às vezes, não tem recursos nem para combater. As coisas são tão grandes, os desafios e as ameaças são tão enormes, que a gente se sente tão pequeno, e de fato a gente é. Por isso a gente vem, corre para cá, para a casa de Deus, para o profeta. Fala, Senhor, profeta, palavra de Deus. Assim, os credores estão vindo levar meus filhos. As coisas que são importantes para mim estão ameaçadas de ser levadas. E aí entra a figura da viúva. Porque muitas vezes a gente acha que não tem mais jeito. A irmã falou que está sofrendo com a viúvez dela. Eu também sou viúva. E quando a gente enterra uma pessoa que a gente ama, a gente não enterra só uma pessoa. A gente enterra um projeto de vida. A gente enterra um futuro. A gente enterra um sentimento que a gente tem que amputar, de uma forma violenta. A gente enterra a coragem, porque a gente começa a ficar mais medroso, porque alguma coisa muito ruim aconteceu. Quem me diz? Quem me garante que não vai acontecer de novo? A gente enterra com isso muita coisa. A viúvez, que nesse caso eu estou usando figurativamente, é essa condição de muita insegurança. E é engraçado, em Êxodo 22, 22, tem um versículo que diz assim, que são os preceitos de Moisés. A lei de Moisés fala assim, olha, não toquem nas viúvas e nos órfãos, porque se eles clamarem a mim, eu os ouvirei. E ai de vocês. Eu ardirei a espada, e as suas mulheres vão ficar viúvas, e os seus filhos vão ficar órfãos. Depois vocês podem conferir lá. É Êxodo 22, 22. E a gente só sente, mesmo assim, eu queria dizer para vocês, que a gente só sente essa incapacidade, fala assim, olha, realmente não tem mais jeito, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, quando a gente está olhando para a gente. Porque quando a gente está olhando para Deus, a gente nunca diz isso. Porque Ele pode, porque Ele faz, e porque Ele interfere, e porque Ele protege. Porque nós todos temos essa condição de viúvez, espiritual. Todos nós precisamos de um Redentor. Todos nós precisamos de um Resgatador. Que é Jesus Cristo. A gente realmente não sabe o que fazer. Aqueles textos, aqueles textos de Isaías 36, quando o rei Zequias fala assim, olha, essa multidão vem contra mim, eu não tenho a menor ideia do que fazer. Ou quando Josafá fala, em nós não há força contra essa grande multidão. Essa é a nossa condição, essa é a nossa viúvez. se não for ao Senhor, que esteve ao nosso lado, onde você estaria? Eu olho para mim e falo, Senhor, onde eu estaria? Se o Senhor não tivesse me socorrido, se o Senhor não tivesse me amparado, e não continuasse me amparando, e me resgatando. E logo depois, o que a palavra, ela corre para o profeta. E o que o profeta faz? Devolve a pergunta para ela. O que você tem em casa? Primeiro, ela fala que não tem nada. Eu não sei como é na casa de vocês, mas na minha casa, minha filha chama Marina, ela tem 22 anos. Às vezes eu estou na sala ou no quarto, e eu estou ouvindo os armários da cozinha, abrindo, batendo, e aí eu ouço a seguinte frase, nossa, não tem nada nessa casa. Tem tudo lá, tem fruta, tem coisa na geladeira, tem coisa para fazer, para esquentar, mas assim, nossa, não tem nada nessa casa. Eu fiquei pensando nisso, que a gente fala isso para o Espírito Santo, ele deve se sentir como eu, me sinto como a Marina. E ele fala, não, você tem o azeite. O que é esse azeite? É o Espírito Santo que nós temos em nós. Esse fio, se você tem um fio desse azeite, o Espírito Santo habita em você, e age em você. E é só disso que você precisa. E é só disso que eu preciso. Quando o Espírito Santo faz habitação comigo, eu começo a ser preenchida por ele. E as coisas que às vezes eram tão grandes, elas vão se dissolvendo, e quando eu percebi, elas nem eram tão grandes assim, eu nem precisava tanto daquilo, porque o Espírito Santo supre, o Espírito Santo completa, o Espírito Santo transforma a nossa visão, aquela nossa carência, aquela nossa necessidade, conforme você se envolve com as coisas do Senhor, conforme você trabalha na igreja, conforme você ora, o Espírito Santo vai te enchendo de uma forma que você só percebe, é engraçado, não são nem nas nossas ações, a gente percebe nas nossas reações, de repente acontece alguma coisa, você reage e fala, nossa, nem parece eu, aquilo nem me atingiu mais, ou então, eu soube o que fazer, isso é a ação do Espírito Santo na nossa vida. E aí vem a figura dos vizinhos, quem são os vizinhos? Os vizinhos são as pessoas ao nosso entorno, porque nós somos produto das nossas relações com as pessoas, desde a infância, nós vivemos, nós somos resultado da influência da nossa família, da influência do nosso meio, das relações boas e difíceis que nós temos, em Provérbios 27 e 17, tem um versículo interessante, que diz o seguinte, que como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Então, as nossas arestas são feitas pelos homens, por gente, a gente é o que a gente é, pelo nosso convívio com as pessoas. Em direito penal, a gente aprende uma coisa, que é assim, eu sou eu, e as minhas circunstâncias. E é verdade, a gente toma decisões pelas circunstâncias, pelo momento que a gente está passando, pelas pessoas com quem a gente convive, se você teve uma infância difícil, você é de um jeito, se você foi muito mimado, você é de outro jeito. E esses vizinhos têm muito para nos ensinar, porque através deles, nós vamos formando as muitas áreas da nossa vida. E aí vem as vasilhas, que são justamente essas áreas da nossa vida. que são essas vasilhas que estão vazias. E a gente precisa enchê-las com o fio do Espírito Santo. Então, você pode pensar assim, olha, eu tenho a vasilha da fé, a minha fé está abalada agora. Eu tenho a vasilha do medo, eu tenho sentido medo, eu estou insegura com o meu futuro. Eu tenho uma vida de oração, que eu preciso incrementar. Eu quero colocar essa vasilha diante do Senhor, diante do Espírito Santo, para ser enchida. a vasilha da minha família, da minha área sentimental, da minha área profissional. A minha área financeira está um caos. A minha área é ministerial. Eu estou na igreja há tanto tempo, e eu não estou exercendo os meus dons, os meus ministérios, eu quero colocar essa vasilha diante do Senhor. A vasilha do meu passado, que me assombra, que é uma assombração na minha vida. Toda vez que eu estou melhorando, parece que volta tudo aquilo, toda aquela tristeza, a vasilha do passado. A vasilha do não. Como é difícil falar não. Às vezes, a gente tem que se posicionar. Não tenho forças para me posicionar diante dos desafios. A vasilha das minhas relações com as pessoas. E isso, quando eu pensei nisso, para mim foi tão impressionante, porque eu mesma descobri que lá no quintal da minha vida, tem pelo menos duas vasilhas que eu não quero nem mexer. E a beleza do Evangelho é essa, que Jesus é um caminho, é um processo de todo dia. Hoje eu não posso nem falar nessas coisas, mas se eu começar a orar, daqui a um tempo aquilo vai fazer sentido, e daqui a um tempo eu vou ser curada. Porque Deus é tão gentil, Ele é tão gentil que Ele não força nada. Você precisa apresentar as vasilhas. É curioso que o texto fala isso, quando você para de apresentar as vasilhas, o azeite para de correr. Mas quando você dispõe a sua vida, as tantas áreas da sua vida diante do Senhor, o azeite vai correr. E Ele vai te curar, porque o azeite quebra todo o jugo, e quebra todos os grilhões, e liberta. E é engraçado, porque, assim, não é, esse exercício a gente faz na igreja. Então, essas minhas vasilhas escondidas, essas duas em especial, eu posso hoje lidar com elas, hoje eu já posso dizer que elas existem. Daqui a um mês, é possível que eu possa dizer assim, olha, tudo bem, eu vou lá buscar. Daqui a mais um mês, eu posso dizer, Senhor, hoje eu posso apresentar diante do Senhor, porque já não está doendo tanto. E é assim que funciona a nossa vida cristã. E essa gentileza do Senhor, a gente vê lá em Apocalipse 3, 20 e diz isso, olha, eu estou à porta, eu vou bater. se você quiser, você abre, e aí eu entro e seio com você. Enquanto você não estiver preparado, eu estou aqui te esperando. Se você tem o seu tempo, mas eu te amo, eu estou aqui, eu vou esperar, eu não vou desistir de você. E eu acho isso tão incrível. E essas vasilhas da nossa vida, a gente, talvez pudesse listar, sabe? Porque cada um, cada uma de nós tem as suas. e eu até tentei listar as minhas, mas eram tantas que eu parei no meio do caminho. Mas fato é que se a gente apresenta o Senhor na condição de viúva, na condição daquilo que estão tentando levar embora da gente, na condição desses credores que nos atormentam, agora, é muito, muito interessante, que é que tem um outro texto, quando a gente, a história de parar, de recolher as vasilhas, tem um texto lá em 2 Coríntios 6,12, que fala assim, olha, vocês não têm limites em nós, mas nós somos limitados nos nossos próprios afetos. Vou até repetir para vocês, porque esse texto é muito emblemático, assim, vocês não têm limites em nós, diz Paulo, mas vocês estão limitados nos vossos próprios afetos. O que significa isso? Que a gente que não quer colocar a vasilha ali, se a gente colocar, o Senhor vai encher. Por quê? Jesus fala isso, traz a mim a tua petição, traz aquilo que machuca, apresenta as tuas vasilhas, e esse fio de azeite que você achou que você não tinha nada em casa, através dele, eu vou encher. E você vai prosperar. E aí, depois ele ainda fala o seguinte, o azeite multiplicado vai pagar a sua dívida. Lá em Colossenses 2,14, o decreto da nossa dívida foi colocado na cruz. A nossa dívida está paga através desse fio de azeite. E depois a gente vive do resto. O que é o resto? É essa comunhão maravilhosa com o Espírito Santo. Porque a gente vai ter para transbordar. Quando você permite que o Senhor encha as suas vasilhas, você transborda para quem está perto, você transborda para quem está do lado, você tem o que dizer, você tem história para contar. Você pode dizer assim, olha, não fica assim, eu já passei por isso. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas maravilhosas. O projeto do Senhor para você é maravilhoso. E se você for lembrar, esse é o modo de agir do Senhor. Lá, quando Ele transformou água em vinho, Ele pediu para trazer as talhas de água. E Ele transformou. Ou na multiplicação dos peixes lá em Elias, no primeiro reis 17. Ou na multiplicação dos pães e peixes com Jesus, lá em Lucas 2. Perdão, Mateus 2. Ou nas redes sem peixes. Trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Vai, vai lá. Quando eu estou perto, isso que você acha que não é nada, você vai ter uma pesca de 153 grandes peixes. Por que eu estou dizendo isso? Porque, muitas vezes, por exemplo, essas duas vasilhas que estão lá no quintal da minha vida, são vasilhas muito velhas. Estão lá todas enferrujadas e tal. Mas Deus não desperdiça a vida de ninguém. Pedaços de vida de ninguém. Ao contrário, se vocês lembrarem na multiplicação, Ele vai falar assim, olha, traz as sobras para mim. Traz os seus cacos, as suas vasilhas velhas para mim, porque eu sou o oleiro. Eu faço de novo. Eu reconstruo. E reconstruo um vaso de honra. E um vaso de bênção, como a gente cantou. E aí, a partir daí, esse nosso grande medo, esse nosso pavor dos credores que podem levar o que é precioso para nós embora, isso começa a não ter sentido, porque a gente sabe em quem a gente tem crido. A gente sabe que Ele é poderoso. Para guardar tudo o que é precioso para nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz isso com amor. E aí, eu encerro para vocês dizendo aquele verso que eu gosto muito, do Salmo 112, 8, que diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, porque o seu coração está bem firmado nele e não teme as más notícias, porque está confiado no Senhor. As más notícias têm nos assustado muito, mas elas são só más notícias. A última palavra sobre as nossas vasilhas, sobre a nossa viúvez, sobre os nossos filhos, sobre os nossos vizinhos, sobre as nossas relações. A última palavra vem do Senhor. E é Ele que nos preenche, é Ele que nos preenche do Espírito Santo. E é Ele que nos faz vasos de bênçãos, vasilhas cheias de unção. E essa é a graça de vivermos reunidos, de vivermos em comunidade e de saber que nós somos vasilhas uns dos outros, que a gente também enche, nós somos preenchidos para abençoar a vida de vocês e vocês são preenchidos para abençoar a nossa vida. O testemunho de uma edifica a outra, a dor de uma é a dor da outra. A gente vê os testemunhos, quantos pedidos de oração foram respondidos esse ano? É um ano difícil, um ano dolorido. Quanto o Senhor já fez? Conta as bênçãos, diz e quantas fez, recebidas da divina mão. Vem dizê-las de uma vez e virá surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez? Por isso, quando o tema do culto foi gratidão, eu achei incrível, porque se a gente de verdade for olhar para as nossas vasilhas, o Senhor está à porta. Apenas aguardando a gente entrar e apresentar para Ele. E Ele vai nos encher. e nos preencher com o Seu Santo Espírito, com o Seu azeite, que quebra todo o jugo e nos traz mais esperança, mais alegria. Todo o fruto do Espírito vem junto com isso. A bondade, a alegria, o júbilo. E isso é o que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam e o que o temem. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado.